Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de modo carreira com a equipe do Londres FC. No vídeo de hoje rapaziada, fiquem comigo até o final do vídeo, porque vou estar abrindo aqui o agente lendário. Eu ainda tenho também um olheiro raro aqui para estar abrindo, mas por enquanto eu estou sem grana, então vou deixar para abrir esse olheiro raro futuramente assim que eu tiver moedas. Porque de nada adianta a gente abrir o olheiro se a gente não vai ter moedas para contratar o jogador. Porém, no agente aqui é diferente, porque no agente o jogador já vem logo para o nosso time. Temos aqui um agente lendário, vamos estar abrindo ele e quem sabe não venha um jogador topíssimo nesse episódio rapaziada. Eu espero que venha um baita de um jogador nesse agente lendário. Não quero saber de Anzo Fernandes, nem de Verratti, nem de Thiago Silva mano. Tem energias positivas aqui nesse episódio, já deixa aqui. Hashtag você vai conseguir um jogador top, para deixar aqui as energias positivas para quando a gente abrir esse agente lendário no episódio de hoje. Bom, aqui no nosso elenco rapaziada, como eu não substituí a galera aqui no último jogo, todo mundo ficou cansado aqui. Eu vou ter que poupar aqui o time rapaziada. Já colocar aqui o Walker que foi poupado no último jogo né. Trazer o Griezmann para cá, colocar o Brenner no lugar do imóvel. Vou ter que tirar o De La Cruz também que jogou para caramba no último jogo rapaziada. Os meio campistas eu acho que eu posso deixar, mas vou tirar aqui o Guller e o De La Cruz. E acho que também vou trocar aqui a formação. Então, já volto aqui com vocês. Beleza rapaziada, estou de volta. Vamos atuar aqui na formação 4-3-3. E vai ser desse jeito que a gente vai para campo. Lembrando que agora vai ser Copa Prata contra a equipe do Genoa. Se a gente passar, vamos enfrentar ali o vencedor de Burley ou Leeds United. Ou seja, se a gente passar, vamos enfrentar uma equipe inglesa aqui nas quartas de final. Vamos aí para a partida. Vamos lá para o jogo, a equipe do Genoa vindo aí no 3-5-2. Pelo que eu vejo é que as equipes italianas tudo atua com formação de 3 zagueiros, né. Vamos lá, vamos para a partida. Equipes italianas aí, historicamente, que sempre priorizaram a defesa, né. Mas agora estão reforçando mais ainda com uma trinca de 3 zagueiros. Olha o passe ali no Walker. É o lateral artilheiro, vamos. Ó, deixaram ele livre. Só fazer. Eita, bateu na trave, mano. Caramba, eu não acredito que essa bola não entrou. O Odegar, espaço está livre. Olha o chute. E em cima ali do goleiro Martínez. Caramba, juiz. Atrapalha mesmo. Quer jogar? Veste logo a camisa do Genoa. Olha o Odegar. Para fazer o dele, bateu e a caixa. A bola ainda bateu na trave, mano. Foi chorado esse gol, mas está lá. Gol de Martim Odegar. Ele que estava um bom tempo aí sem fazer gol com a camisa do Londres FC. Apesar do desempenho dele ser excelente. Já recupera a bola, vai tentar partir ali na velocidade, não é o forte dele. O Brenner pediu. O Brenner já recebeu. Caminho está livre para o chute. Bateu em cima da defesa. Olha o ar de bronze. Mandou para fora. É, a equipe do Londres chegando com muito perigo. Já recebe. Olhou o espaço livre com o Ard Prose. Tocou no Bellingham. Já recebeu. Clareou para o chute. Bateu em cima da defesa de novo. Defesa está tomando altas boladas hoje, hein? Olha o Brenner. Para o Ard Prose. Vai tentar a finalização de longe. O cara chuta bem. Isso é inegável. O cara chuta muito bem. Mas falta acertar o gol, cara. Ele está mirando muito no canto. A bola está saindo. Olha o Vard ali para o Brenner. Clareou para o chute. Caramba, os caras estão só tomando bolada aqui. É nas costas, é na boca ali. Parece que a equipe do Gena nasceu para levar a bolada. Alvinha. Para o Ard Prose. Vai tentar mais uma finalização. O cara está mirando muito o canto, mano. Ele tem que mirar mais para o gol. Ele está mirando muito o ângulo. Ele quer fazer gol bonito. E as chances. Só não pode tomar o empate. O Alker já recupera. Toca no Brenner. De novo para o Alker. E vamos. E vamos. Está livre. Caio Alker para fazer o dele bater. O é caixa. O segundo gol para garantir a vitória do Londres. Gol do lateral artilheiro Caio Alker. Vamos aí de substituições para campo. O técnico tem tomado a decisão de sacá-lo. Essa já foi fora. Que isso? Segura essa bola, meu filho. Está deixando cair aí. Olha o passe ali no Odegaard. Vai clarear ali para o chute. Tentou a batida. Bateu mal demais. Só tiro de meta ali que favorece a equipe do Genoa. Lá vem o Irenachu. Tocando para o Pombo. O Elanga pediu. Ele é muito rápido. Pode sair na cara do goleiro. Lá vem o Elanga. O Irenachu pediu o lançamento no Ward-Croze. O Ward-Croze. Será que chega? Não chegou. Konate. Vambora. Minutos finais aqui de jogo. Não. Aí não. Achei que o cara ia pegar a bola. Aí me trollou, mano. O cara me trollou. Eu cliquei ali para pressionar. Mas está bom. Fim de papo. 2x0 para a equipe do Londres FC. E aqui o Odegaard foi eleito o homem da partida. Bom, rapaziada. Agora é o momento que todos esperavam. Vamos estar abrindo aqui o Agente Lendário. Na janela de transferências nós temos aqui o goleiro Onana. E também aqui o Rabiona Janela de transferências. Lembrando que o Onana é o goleiro com as piores estetes aqui. O goleiro lendário, né? Com as piores estetes do jogo. Ao lado do Bono, rapaziada. São os dois ali goleiros com menos estetes para goleiros aqui no jogo. A diferença é que o Bono é mais alto, né? Então vamos abrir logo esse Agente Lendário. Já comenta aqui embaixo quem vocês acham que vem no agente, rapaziada. Comenta, comenta aí. O meu palpite vai ser que vai vir... Eu falei que tem que vir um jogador bom, né? Cara, eu estou precisando de quê? De meio campista, né? De meio campista, deixa eu ver. Volante? Rodri? Rodri? Acho que o Rodri vem, mano. Um cara ali para ganhar mais marcação no meio campo. Ou talvez um ponto. Também estou precisando de ponta, rapaziada. Quem sabe aí um Rafael Leão. Meu palpite vai ser Rodri ou Rafael Leão. Já comentou o palpite de vocês? Então vamos abrir aqui o nosso Agente Lendário. Quem será que vem, mano? Quem será, rapaziada? Energias positivas que não vem a goleiro. Ainda bem que não é goleiro, mano. Quem será esse jogador, rapaziada? Será que é o Cristiano Ronaldo? Quem será? Será que é o Van Dijk? Não, acho que não é o Van Dijk, mano. E é o Di Maria. Ai, não. Ai, não, mano. Não é possível. Me deram o pior ponta do jogo. Ah, mano. O Di Maria é bom pra caramba na vida real, né? Mas aqui no jogo, cara, as stats dele são muito defasadas, cara. Pode ver ali, ó. 72 de velocidade pra um ponta. Não tem como, cara. Pô, a imancada. A imancada da FTG, rapaziada. Mas tá bom, rapaziada. Eu vou estar estreando com o Di Maria aí no segundo tempo. A gente vai ter que ver aí se ele é bom aqui. Pelo menos no modo carreira, né, rapaziada? Pra ter sendo aqui titular absoluto da equipe do Londres FC. Tem que dar aqui a moral pro Guller, né? Porque a última partida que ele jogou, ele jogou pra caramba. Fez um ou dois gols. Não lembro agora. É, vamos tirar aqui também o Vinha, que tá um pouco cansado, né? Poupar ele e colocar aqui o Dalot pra campo. E vamos aí para a próxima partida. E o próximo jogo aqui vai ser contra a equipe do Lorian, rapaziada. Tá na sexta colocação aqui da competição. Sete jogos, três vitórias, dois empates, duas derrotas. Fez oito gols e sofreu dez. Ou seja, é uma equipe que faz poucos gols e sofre muito, mano. Então, vamos aí pra partida. Será que o Pombo vai continuar como o artilheiro aqui da competição? Lembrando que ele tá no banco, né? Pode ser que ele entre aqui no segundo tempo e faça mais três gols. Mas, vamos aí pro jogo. Vamos lá pra partida. A equipe do Lorian vendeu também na formação de três zagueiros. Tá, três, quatro, três. Vamos lá. Hoje tem estreia do Di Maria, craque argentino aí. Conatê ali pra cima do Fraive. Ótimo desarme. O cara é muito bom, mano. Não tem como. Olha o Conatê. Vai dando uma de atacante ali. Opa! Agora abriu tudo ali na defesa. Vai, Walker. Pega essa bola. Levantamento do outro lado. Olha o toque de cabeça pra fazer a chance do gol! É gol! Gol do Lorian na defesa. Deu muito mole, mano. O cara recebeu livre dentro da... Dentro da pequena área. Não foi nem da área, né? Olha lá, ó. Escorou de cabeça dentro da pequena área. Sem chances pro goleiro. Olha o Bellingham. Pô, aí os caras ficam de brincadeira comigo. Olha o De La Cruz. Tá cansado o De La Cruz, mano? Mais já? Lá vem o Griezmann clareando pro chute. Golaço! Pra empatar o jogo. É dele. O francês Antoine Griezmann. Resolvendo essa bagaça sozinho, mano. Agora, vamos partir aí pra virar esse jogo. Olha o passe ali nas costas da zaga de novo. Olha o chute. Novas! Caramba, a equipe do Lohan tá dando trabalho. Tô gostando, rapaziada. Tô gostando que tá dando emoção aqui na partida. Vamos lá. Escanteio pra eles. Ih, jogadinha ensaiada. Ó. Jogadinha ensaiada. Imobile. Vamos partir no contra-ataque. Tira essa bola boa. Excelente desarme, mano. Espetacular. Ih, rapaz. Deixaram o De La Cruz livre. Deixaram ele livre. É pra fazer. O goleiro não se adiantou. Olha o chute. Ele mandou pra fora. Não acredito, cara. Não acredito. Ele pipocou, rapaziada. Deu uma de iguaim. Não é possível. Passe ali no Griezmann. Vamos partir aqui na velocidade. Toque ali pro De La Cruz. O Imobile vai pedir na área. Levantamento. É no Guller de cabeça dele. Ah, da Guller. Tá querendo mostrar o seu espaço aqui. Provar o seu valor no elenco do Londres FC. Vamos aí para as substituições. Estreia de Di Maria. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual camisa vocês querem que eu coloque no Di Maria, rapaziada. Ó o passe ali no Bellingham. Tocando no Odegaard. Clareou pro chute. Que golaço. Buscou o ângulo do goleiro. Agora eu acho que é pra decidir a partida, mano. Agora eu acho que já tá tudo decidido. 3 a 1. 2 de vantagem aqui no placar. Faltando apenas 24 minutos. Tentou buscar o Di Maria, mas o Di Maria tava muito atrás. Dalô. Já recupera a bola. Tocando ali pro Di Maria. Será que chega? Chegou. Vamos lá. Primeira participação do Di Maria com a camisa do Londres. Já levantou essa bola pro Pombo. Di Maria. Vamos. Vamos pressionar. Vamos pressionar. Vamos pressionar. Opa! Opa! Olha o golaço do Di Maria, rapaziada. O goleiro deu uma de caros. Como é que o goleiro não viu o Di Maria, mano? Tá lá, o Di Maria. O cara... A gente sabe quando o cara é bom quando ele faz gol sem precisar usar o pé, mano. Lá vem ali o Konatê. Tocando pro Richarlison. É o artilheiro da competição. Richarlison. Já fez o passe ali pro Griezmann. Clareou pra direita! E é mais um gol. 5 a 1, mano. Batendo ali com a perna que não é boa. Com a perna direita ali. E, mesmo assim, consegue fazer mais um gol aí o Griezmann. Di Maria. E vamos. Vamos pro ataque. O jogo tava difícil, mas facilitou aqui bastante no segundo tempo. Lá vem o Di Maria pra fazer mais um, é caixa! O segundo gol dele com a camisa do Londres FC. Dessa vez ele finalizou, né? No primeiro gol ele não precisou nem finalizar. Vai terminar a partida. Será que dá tempo de 7, mano? Será que dá tempo do 7 a 1, não deu. Mas tá bom. 6 a 1. E olha que o primeiro tempo tava difícil pra caramba, mano. Os caras estavam atacando muito bem. Mas no segundo tempo, acho que o time deles aqui cansaram, né? Vamos ver quem vai ser eleito no meio da partida. Foi aqui o Griezmann. Bom, rapaziada. Com os resultados de hoje aqui, a equipe do Cagliari tropeçou, né? Acabou empatando o último jogo. E com isso, ficamos aqui a 6 pontos de vantagem na terceira divisão. Já estamos praticamente com a mão na taça. Na artilharia aqui da competição, nós temos o Richarlison. Só que aqui na liderança de assistências, o Dela Cruz passou à frente do Richarlison. Agora tá com 8 assistências. Inclusive, aqui no time, eu notei aqui que o Imóvel não voltou 100%, né, rapaziada? O Imóvel tá bem sumido nos jogos. Então, eu vou passar aqui o Pombo Richarlison, que tá voando na equipe do Londres FC, pra titular, rapaziada. E o Di Maria aqui, hein? Caramba, aonde que a gente coloca o Di Maria? Porque aqui na nossa trinca de meio campo, tá todo mundo jogando muito bem, cara. O Guller, coloquei ele de titular, tá jogando muito bem. O Dela Cruz tá voando, mano. Tá voando, tá dando assistência quase todo o jogo aqui. O Odegaard domina o meio campo. O Bellingham, ele oscila um pouco, mas também é muito bom, cara. Então, eu acho que o Di Maria, pelo menos por enquanto aqui no nosso time, vai ser um reserva de luxo. Pode ser que depois ele tome a vaga de titular em algum dos jogadores aqui do meio campo, caso eles vacilem, né? Caso eles comecem a atuar mal aqui no nosso time. Na janela de transferências, nós temos aqui o Sterling. Seria um excelente reforço pra nossa ponta, rapaziada. Mas não temos grana aqui pra estar contratando ele. Também tem aqui o Brozovic, rapaziada. 79 de overall, custando 1.500 moedas. Um bom volante aqui. Poderia estar reforçando a nossa equipe também. Mas pra defender, quando a gente precisar ali defender, tem também ali o Camavinga, né? O Camavinga, ele não é volante, ele é MC, mas tem stats defensivas melhores do que a do Brozovic. É, rapaziada. Ambos aqui tem o mesmo overall, mas analisando aqui em stats pra volante, o Camavinga acaba sendo até melhor do que o Brozovic, né? Ele ganha ali na força, na velocidade e na aceração. Ele perde ali no chute, mas volante, né? Precisa mais defender do que atacar. Pra atacar, tu tem ali de meio campistas, né? Tu tem ali o meio atacante. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui de 0 a 10 essa contratação do Di Maria. E comenta aqui o que vocês acharam da estreia dele, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.